O Botelho, ele diz aqui Tio, boa noite, tenho 1,87m, 120kg Desejo uma CB500X Porém, fui na Badiade, Rio de Janeiro Pra testar a dominar 400 Percebi uma certa má vontade Não consegui testar, alguma outra opção? Poxa, Botelho, que chato, velho Situação, né, velho Pessoal do Rio, tem outra Badiade no Rio de Janeiro? Tem outra concessionária? Ó, Botelho, eu sugiro, vai lá de novo Eu sei que é chato isso Mas eu acho que a dominar 400 vai te atender bem pra caramba, velho Se você puder ir lá E mudar o atendimento Ir pra outra pessoa Tente fazer isso Eu sei que o que eu tô falando aqui Vai até contra os meus princípios Mas assim Eu tô pensando mais na sua possibilidade De ter uma boa moto E isso tá me deixando muito puto, velho Hoje no Brasil A coisa mais louca que tem É que algo está acontecendo No atendimento das empresas Eu não Eu juro pra vocês Eu vou conversar com o Cabral Que é professor De administração E vou tentar conversar com alguns outros colegas Do setor Pra poder fazer aqui uma live E falar de mercado Eu já falei com o Cabral Que eu quero fazer uma live de mercado Vou chamar o Marcão Vou chamar o Rick também E vou chamar algumas pessoas muito próximas Pra gente poder debater sobre o mercado E entender o que que tá acontecendo Com algumas Alguns funcionários E principalmente as empresas As empresas do varejo Sabe? Varejo mesmo Eu não sei o que que tá acontecendo Porque hoje O Brasil tá numa situação Muito crítica Em relação a dinheiro Circulando Estamos numa crise Muito Muito séria Estamos com pouco dinheiro circulando As pessoas estão consumindo menos O poder aquisitivo do brasileiro Diminuiu E eu não estou falando De política Ideológica E partidária Eu estou falando Da situação do meu país Ponto É política Mas é política A partidária E o que eu percebo É uma desconexão Desses empresários Empresas E o varejo Em si Na questão Mais básica Que é o Atendimento Eu não sei o que passa Eu tive que dar um choque No meu patrocinador Pra eles poderem entender No meu patrocinador Royal Enfield Campinas Mesmo Eu tendo Relação Próxima Com alguns dos Vendedores Eu tenho relação Próxima De amizade Com alguns deles Eu vou citar O nome de um Que é meu amigo Pessoal O Thor Thor é meu amigo Mas tá no meio Lá da galera Não tô dizendo Que o Thor Atende mal Não é isso Mas você acaba Acaba cortando Na própria carne Ou seja Thor que é meu amigo Que tá lá No atendimento Ele acabou sofrendo também Ele virou pra mim Poxa, você sabe Que eu atendo bem a galera Eu disse É Thor Mas você tá lá Na empresa Então eu não posso Chegar e dizer Ó, é todo mundo Menos o Thor Não posso falar isso Então eu acabo Cortando na própria carne E acaba respingando Com pessoas Que realmente Fazem um bom atendimento E eu não tô dizendo Que fulano Isso fez Eu cito a empresa Mas eu acabo Respingando Em pessoas que Têm o meu respeito Que é o Thor Lá de Campinas Eu tive que dar um choque Choque de realidade Lá nos meus patrocinadores De Campinas Fazendo um vídeo Que prejudica Muita empresa Mas dando aquele choque Dizendo Ou vocês atendem Da forma como Os meus inscritos E clientes merecem Ou eu tô fora Aí Dá aquele eletrochoque No cérebro congelado Deles Que tava todo mundo ali Com o cérebro congelado Proprietário Funcionário Gestão Todo mundo Tava todo mundo ali Igual o gato Dá um pico Não faz isso com o gatinho não Sabe o gato que chupou gelo Fica assim Tava todo mundo assim Pronto Deu um choque de realidade Vocês tem que ver Como é que tá lá Eu vou lançar um vídeo Pra vocês verem Como é que tá lá hoje Eu não sei se eu vou poder mostrar Depois Quantas motos foram vendidas Agora Em novembro Tenho certeza Que vai duplicar Por quê? Porque os cabras são bons São bons mesmo O atendimento É Muito bom Mas tava todo mundo Com o cérebro congelado Aí tive que dar um eletrochoque lá Quase um fufu mental Pra o povo acordar Isso tá acontecendo Com praticamente Todas as empresas Do Brasil Cadê o atendimento Gente O atendimento é básico Então eu fico percebendo Assim Cadê gestão O dono da empresa Pra pensar assim Tá Eu vou pegar aqui o gestor E eu vou dar um treinamento Pra ele poder capacitar Quem tá Lá Também atendendo Eu não vejo isso Dos donos Dos gestores Porque hoje Quando um cliente Entra na tua loja Você tem que praticamente Botar um tapete vermelho Porra E dizer assim Poxa Por que que eu posso Te ajudar Se você não pode ajudar Olha um momentinho Eu vou aqui Eu sei que tem muitas empresas Que fazem isso Mas tem muita empresa Que caga Eu acho que cada cliente Que entra numa loja É uma vitória É uma possibilidade É uma possibilidade tremenda De você vender o produto Cada pessoa que entra Não importa se tem Uma aparência mais simples Ou uma aparência De uma pessoa Que pode comprar A loja inteira Não importa É um consumidor Em potencial E eu vejo Eu vejo uma desconexão Está toda Para fazer teste E a moto Está toda Desmilinguida Então a percepção A percepção do cliente Pode ser feita De várias formas Mas o cliente Sempre tem razão Porque Tem clientes Como eu Que não gosta De ser incomodado Quando entra na loja Eu não gosto Mas qual é a etiqueta O vendedor Ele fala Oi senhor Tudo bom Olha Qualquer coisa Eu estou aqui Tá bom Tá certo Pronto Já sinalizou Se o cliente Gosta disso Ele vai falar Sim eu quero Por favor Você pode vir aqui Pronto Resolveu Porra Tem pessoas Como eu Que não gostam De ser incomodadas E tem pessoas Que gostam De atendimento Mais personalizado Do vendedor Chegar lá Então custa o vendedor Bater o sininho Lá Abriu a loja Fez o barulhinho Que alguém abriu a porta Pois não senhor Olha Qualquer coisa Eu estou aqui Tá bom Vendedor ou vendedora Eu estou aqui Para te atender Tá bom Qualquer coisa Me chama Ou a moto Tem que estar impecável Porra Vai fazer teste Baralho Deixa a moto Impecável Todo dia A moto de teste Tem que ser Limpa Verificada Ou pelo menos Duas vezes por semana Aí o caboclo Vai testar a moto A moto Tá toda desmilinguida Lá Como é que ele vai Comprar a moto Se a moto de teste Tá uma porcaria Um lixo Como é que ele vai Comprar um produto Se ele não é Simplesmente Bem atendido Se não é recebido Com tapete vermelho Então fecha Essa porra E eu estou falando Disso Não somente Para concessionária De moto Loja de capacete Prestador de serviço De conserto De celular Vendedor de capinha De celular Gente Você pode vender água Na rua Você já viu aquela galera Que anda bem vestidinha Parecendo um garçom Vendendo água Na rua Começou Virou modinha Aí tinha uns carinhas Que faziam isso Mas o primeiro Que criou essa parada Ele pensou nisso Ele disse Cara Eu vou vender água Eu vou fazer aqui uma graça Mas eu vou vender água Bem vestido Para poder chamar atenção E eu vou atender bem Esse cara Vocês lembram lá No início da Uber Que tinha um carro Todo diferenciado Com balinha Hoje ninguém mais Pega a balinha no carro Porque pode ser envenenado Ou apagar naquelas balinhas Botar alguma coisa Mas Dez anos atrás Quando a Uber Chegou aqui no Brasil Os carros do Uber Eram super diferenciados Porque era o diferencial Então Tudo isso faz a diferença E eu vejo Isso é generalizado As empresas Aqui do Brasil Elas não estão Se tocando Da baixa qualidade No atendimento Na baixa qualidade Na prestação Do serviço E como é que Vocês podem reclamar Da situação do Brasil Se vocês não estão Fazendo o trabalho De vocês da forma certa Então algo Está errado E é uma constante Aqui no meu canal É uma constante Eu vejo os absurdos Todo dia Todo dia Alguém foi mal atendido Alguém teve um problema Lá no atendimento Alguém não teve A atenção dada Porque problemas Vão existir sempre Tá Problemas de montagem Problemas de fabricação Mas Como é que é O atendimento Como é isso Posso dar um exemplo Para vocês Tudo isso aqui Que eu falo Para vocês É de bate pronto Não tem Nenhum tipo De armação Não tem Sabe Eu não penso isso É Sabe Nada disso é de caso Pensado Eu faço tudo isso aqui Ao vivo Para vocês Então Eu puxo de algumas Experiências Hoje Hoje eu recebi De um inscrito meu Chamado Alexandre Ele Eu acho que ele é de Curitiba Tá Ele deve ser do Paraná E ele comprou Uma capa De bancos Da GV Bancos Não tem Nenhum tipo Isso aqui é de improviso Mas eu quero que vocês percebam A diferença que faz Num bom atendimento E um atendimento ruim Eu vou puxar A sardinha Para o meu patrocinador Porque eu já quebrei Muito pau Com a GV Bancos Para melhorar o atendimento A GV Bancos Ela erra Em alguns casos Mas o Guga Que é meu parceiro Há um ano Ele tem Trabalhado muito Para minimizar Os erros E os Problemas Principalmente Quando tem um erro Porque isso gera Uma Sabe Um Um desânimo A palavra não é essa Mas um desânimo Para Com o cliente Que ele paga Por um produto Espera Porque não é rápido Mas para você receber Uma capa de bancos Da GV Demora E aí quando ele recebe A capa Ele tem um problema Ele fica decepcionado Pagou Não é barato Não é barato Ele é mais barato Do que um banco Em gel O que é que seja Mas é um produto Que não é barato E você quer o que? Atendimento Produto tem que ser impecável Mas problemas acontecem Mas o atendimento Ele é essencial Porque senão Dá zerda Presta atenção Bom dia É só para dar um feedback Sobre Seus patrocinadores Você falou que gosta De acompanhar O atendimento E tal Eu comprei uma capa Da GV Bancos É Ganhei o desconto De inscrito Seu Foi tudo certo Mandaram a capa Quando a capa chegou Eu achei ela Um pouco justa Aí eu falei Lá com o pessoal Eles falaram Que não Que era assim mesmo Que ela laceia E tal Falei não Tudo bem Então Aí eu coloquei A capa Tem mais ou menos Um mês e meio Só que Choveu muito Aqui na minha região Eu quase não andei Com a moto Eu andei mais De carro E quando eu fui Quando eu fui Andar com a minha esposa Garupada E tal A capa meio Que esgarçou Assim na costura Sabe Ela deu Eu vou mandar uma foto Ela deu uma Uma rasgadinha Aí eu falei assim Pronto Agora me ferrei Mas não Eu liguei lá No pessoal Eles me atenderam Rapidamente Já me enviaram Outro E pediram a capa A capa que rasgou Pra ver o que aconteceu Então é Pra passar o feedback Que Pelo menos A GV Banco Tá com um atendimento Excelente Não tenho nada A reclamar não Bom dia É o mínimo Tá aqui Esse foi o problema Vocês estão vendo Esse foi o problema Na capa dele Ele me mandou foto Então quando eu vou Pra cima do patrocinador Ele O patrocinador Ele sabe E eu já fui Várias vezes Pra cima Da GV De outras Empresas Essa aqui É a obrigação Da GV Mas A solução Rápida Eficiente E que faz O cliente Me mandar uma mensagem E dizer Olha Teve um problema Mas foi resolvido Rápido E eu tô satisfeito Vocês não tem noção Como isso me deixa Orgulhoso De eu botar O nome Dessa empresa aqui Que é a GV Bancos O Guga Que também é um parceiro Uma pessoa que Eu tenho um respeito E um carinho profundo Ele tá em constante processo Então ele é uma empresa Pequena Gente Que tem todo o interesse De crescer Aí eu pergunto Volto pra cá Eu tô dando exemplo Agora Do que aconteceu Hoje E é um exemplo Positivo De um patrocinador meu Que eu acompanho Eu acompanho Eu recebo As informações Dos inscritos Seja coisa boa Coisa ruim Também recebe Muita coisa boa De gente que comprou a capa E fala Poxa, que conta massa E aí o Botelho Só pra concluir Qual foi o problema Do atendimento dele Lá na loja da Badiade Ele diz aqui A moto de teste Estava na loja E simplesmente Eles disseram Que não tinha ninguém Pra acompanhar E se eu quisesse Voltasse outro dia Só tinha eu E os vendedores Na loja Acho que tem Um cara de duro Aí você vê A pessoa Ela Porque ele acha Que ele tem cara De duro Sei lá Aí o problema É seu Tá, Botelho Mas isso gera Olha o desgaste Que gera A decepção Que gera Aí o Badiade Vocês acham Que vocês estão Com essa bola toda Pra ficar Recusando o cliente Então Fica aqui A A minha Reflexão Em relação As empresas Hoje Tá As empresas Hoje Reclamam De altos impostos É verdade Reclamam De insegurança jurídica É verdade Reclamam Que não tem dinheiro No país É verdade Mas será que elas Quando você aponta Quando você aponta O dedo Você tem Três dedos Apontando pra você Será que você já percebeu Empresa E prestadores de serviço Vocês já perceberam Os erros de vocês Também? Porque tudo que vocês afirmam Imposto Insegurança jurídica Falta de dinheiro Tudo é verdade Mas os três dedinhos Apontados pra você mesmo Você já olhou Os seus processos Também Pra ver se o cliente Tá satisfeito? Tá satisfeito?